Música Eu vou estar assim hoje porque com essa variação de temperatura a gente acaba sofrendo um pouquinho, tá bom? Gente, a Anvisa proíbe venda de álcool líquido 70% a partir do dia 30 de abril. A comercialização já era proibida há mais de 20 anos, mas foi flexibilizada pela agência por conta da pandemia da Covid-19. Com essa determinação agora, os estoques podem acabar até o final deste mês. A nossa equipe de reportagem mal chegou na casa da Marla e foi recebida assim, com álcool 70 nas mãos. Antes mesmo do coronavírus, já tinha o hábito de esterilizar objetos e o ambiente, mas foi depois da pandemia e dos filhos que passou a utilizar com mais frequência. Antes eu sempre usava mais o 40 líquido pra higienizar as coisas quando entravam em casa, né? Que era mais contra germes, né? E agora o 70 devido a essas variantes de vírus, né? Que são resistentes ao álcool 40. Uso pra tudo. Pra tudo, pras compras, supermercado, na bolsa, pra onde eu vou, pra uma consulta, pra um passeio. No carro sempre tem o álcool líquido 70, né? Porque o engel, a partir do momento que liberaram a venda do líquido, eu passei a usar o líquido porque o engel ele fica mais assim, meladinho, nas mãos, pelas coisas que a gente passa, né? A partir deste mês, o álcool 70, na forma líquida, desaparece das prateleiras dos mercados. A proibição foi anunciada ainda no final do ano passado pela Anvisa. O motivo? O alto poder de inflamabilidade do produto. A partir do final deste mês, o álcool 70 líquido está proibido. Você não vai encontrar e se encontrar, está errado. Até porque a Anvisa cuida de nossa saúde e ela não ia fazer isso sem disponibilizar no mercado também soluções que trouxessem o mesmo resultado, que são os saneantes, desinfetantes de uso geral, onde tem produtos que não há base de álcool e que surtem o mesmo efeito do álcool 70. Conforme o Ministério da Saúde, no Brasil, são registradas 150 mil internações por queimaduras ao ano. Conforme o levantamento da Anvisa, a situação mais comum envolvendo esse tipo de ocorrência é o uso de álcool, no momento em que as pessoas vão acender churrasqueiras e fogueiras. Segundo a Anvisa, apenas a forma líquida do álcool 70 vai ser retirada de circulação e restrita a ambientes hospitalares e como matéria-prima para a indústria. Outras formas do uso do álcool ainda estarão disponíveis. A Anvisa também disponibiliza o álcool em forma do gel, em forma de lenços e tudo isso são quem não quer abrir mão do álcool. Ele está lá em outra forma, em outro estado, no caso do gel e dos lenços. E as soluções saneantes de uso geral é na forma líquida e são disponíveis no supermercado, não são a base de álcool, mas elas têm o mesmo efeito do álcool 70. E o álcool que tem disponível no mercado a partir do dia 1º vai ser o álcool 54. A medida pegou a Marla de surpresa, mas ela garante que entende os riscos e vai procurar se adequar. Por enquanto vai ser o 70 em gel por conta desses vírus aí que estão no mundo todo, né? Mas não deixa de usar também o 40 para higienizar umas coisinhas, compre em supermercado. Vai fazer falta? Vai fazer muita falta. Gente, a Marla é uma especialista em álcool. Agora ela realmente vai ter que procurar alguns substitutos. Esse álcool já era proibido, como eu disse, há 20 anos. Voltou a ser liberado por conta da pandemia, porque se vocês se lembrarem, muitos insumos estavam faltando naquele período. Era máscara, era álcool em gel. Então, por esse motivo, a Anvisa acabou liberando. Mas desde o momento em que ela liberou, já havia uma previsão para o término desta liberação.